então o bagulho é o seguinte estou aqui eu antes desse vídeo pra avisar vocês que eu estou limpando meu quarto sim eu estou limpando meu quarto limpa você também é importante ajudar sua mãe de casa é muito bom de você vassoura um pouco suja e para cima né limpar quartinho para o produto eu não pode marcar aqui não pode um pouquinho e muita alegria tá então galerinha ó eu vou limpar meu quarto beleza vocês vão ficar com o vídeo de melhores momentos que tá muito legal tá bom beijão eu só não deu o tega ainda né bem sim de 32 é 50 eu dei 50 e aí pode ficar pra ele é verdade e você deu Por que que tá todo mundo me focando? Não tô entendendo Não, porra, tá não Viado Ah, mano Tá todo mundo me focando Vini, o que que você tá fazendo? Vini, Vini, do seu lado Vini, caraca Vini, se você fizer isso Se você fizer isso, você perde, Vini Que isso aqui Mano, até o do Vini foi muito engraçado Que isso? Ele é surfístico Surfístico? Que que é isso? Eu virei surfista não, cara Surfístico O que? O surfista prateado agora? Meu Deus Surfístico Eu vou lá no Suárez, na moral Eu vou jogar aqui, eu vou jogar Suárez boa com o carro Dará três jump Pampa, faz gol Tá, tá, tá É exatamente isso É exatamente isso Isso que eu vou cair Aqui está, tá, tá Se sambando you cot Tu joga pra trás, tu costa e encosta. E ela, tipo, deu em cima de mim. Aí peguei a menina, não sabia que ela namorava com ninguém. Um dia depois, eu cheguei na escola, tinha 5 caras falando que essa ideia de me bater, porque eu peguei a menina do cara, nem sabia de nada, tá ligado? Eu até falei, não sabia que era a menina do cara. Não sabia que era a menina do cara, eu sou novo do cara. O cara cometeu um foda-se. No final da aula, tinha 5 caras na frente da porra da escola. Eu falei, pra fazer o que? Morri, tá ligado? Tentei correr. Os caras me pegam lá no V, que eu tomei no cu, levei um pau e sem pau. Meu bacana. Eu sei que ela ia falar, não. Ela ia falar que era mentira. Ele falou, não mano, invoquei o Vastma, dei um triplo capado no Negui. Virei um tipo no outro. Virei o Vastma. Virei o Vastma. Apareceu o Robin. Virei o Vascaíno, fiz todo mundo cair. Não, parça, levou um pau, parça. Isso aí é ruim. Mano, dei um soco no estresse. Do nada, aparece o Dudu Z com uma alma preta. Aí, mano, quando aparece em relação ao Neymar, viado. E o Dudu nobre. O braço, o sofre. E o Caio, o Caio lá do sagrado. Do nada, aparece o Cristiano Ronaldo fazendo... Nossa, mano, muito louco, velho. E o Dudu nobre. E o Pelê dando um soco no ar, velho. E o soco pegou no cara, velho. Não, e do nada, parece um super homem dando um laser em todo mundo, filho. Mas eu não apanhei sem fazer nada, não. Dei com uns dois só aqui, uns dois gorinhos. Deu duas naricadas na mão dos caras. Ele foi bem tentar fazer aquela cena de filme que os caras começam dando cabeçada, e deu duas narigadas no cara, velho. Não, é muito bom. Meu pai é muito pretentor, tá ligado? Meu pai chegou... Eu cheguei em casa, meu pai viu que tava todo machucado. Aí os caras perguntaram... Aí a minha mãe perguntou, não tinha como falar nada, né? Aí eu falei ali... Pai, ele viu um pau. Aí ele foi lá. Aí ele de bicicleta, pô. Mas nem tava evidente, né? Que cê tomou a chua. Cê tomou a churuba de legal. O cara tá com uma batata. Menos de um dedo, não, viado. Cais de bicicleta. Um dia antes de subir, que Pretty Angelica, Um dia antes de abrir e pra mim ouvir a minha psiquiatra talvez use a churuba eimi Covid Mom背. Fiquei. E aí? Oi gracinha, tudo bom linda? Opa, vamos, quando? Tá tão gostosa com essa skin. Que isso? Que full box que eu te dei, hein? Meu, 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 meu. Ai, você se complicou, meu, miado. Vamos torcer. Eu acho que foi. Mandar de volta foi muito bom, mano. Meu Deus, mas eu não faço isso. Viado, mano do céu. Levar esses três pontos pra cada. Pra cada. Ei! Ai! Caraca! Socorro, mano! Sai! Tu viu isso, viado? Eu tomei foco do nada. Eu tomei foco do nada. Cai. Cai também. Cai também. Acabou o Fortnite. Opa! Acho que o Cuba acabou com o mundo. Tem que ter um clique pra laranja, tipo. Ué! Porque Deus quis. Não é que o cara que, Deus falou assim, ó. Você vai botar o botãozinho varanja quando ele desligar e ele vai... Não, tem quando to desligar do PS4 o botão ficar laranja? Meu pai deixa que botar um laranja, ó Ah, sim? Sim, cara Claro que não, quando desliga ele normal também fica Mas já pra sempre Até eu ligar de novo Não, nada a ver O meu desliga Porque você desliga no cabo, seu doente Eu não desligo no cabo não Eu não desligo no cabo não Oh meu Deus Caraca, mano Mano, tu é a Glória do Madagascar Desliga o teu Playstation Live Qual é a cor do botão? Ele fica desligado, ele fica preto Mano, olha só Biel, olha só Escuta só, escuta só, escuta só Não, eu tenho que falar Quando o meu Playstation tá ligado Fica uma luz meio branca, azulada assim, cinza e tal É branca, branca Aí, quando eu desligo, ele fica piscando Aí fica a laranja, continua piscando mais um pouquinho E fica a laranja parado Completo Não, desliga O meu não desliga assim não, cara O meu fica a laranja Cui o seu do... Vem cara, meu Deus Para de ficar fazendo build Fica branco depois desliga Mano, o meu fica a laranja Porra, o meu fica a laranja Se o seu desligou ou não 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 Não quero saber, velho Desculpa, mãe Caraca, velho Caraca, velho Porra, cara chata Cara chata Cara chata Cara desgraçada do caramba, velho O meu tá falando que você é o meu mesmo O seu desligou ou pronto? O teu desligou ou pronto? O meu? Nem te conta Ahahahahahahahahahahahahaha Fala o que o que é É que, é que eu comprei na barraquinha aqui da hora. Não, você sabe o que é o seu? É um Playstation. Não, ele é o quê? Um Playstation 4? Um Playstation 4! É um Playstation 5! Ele é Slim? Ele é Slim? Ele é Slim sim. Ele é Slim ou Pro, Macapinho? Ele é Little Beetle Slim. Eu perguntei, é Slim ou Pro? Sai, velho. Ele é Slim ou Pro? Eu perguntei por aí, tá com a Nashopi. PORNO GAY! Bem-vindo ao site PORNO GAY! Como deve ser? PORNO GAY! Não sei! Mano, ó... Meu Deus! Eu vou fazer o Google! PORN! 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 Ai, fudeu Ai, véi Tirei Ai Amor Calma, paciência Eu vou Vai, véi, tira Meu Deus Mano, você faz o mais difícil, véi Vai nela, vai nela